Então gente, começando aí o vídeo com vocês, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Já comecei o vídeo organizando os alimentos na mala. Aqui gente, como vocês sabem, aqui a gente não tem armário assim para organizar alimentos. O que a gente tem aqui, a gente organiza a panela e as coisas, porque para não ficar tão pesado e acabar estragando os armários, né? Então a gente optou por colocar dentro dessa mala até para poder evitar barata, pisouro, esses negócios. E aí eu organizo tudo, as coisas mais pesadas e tal, né? Que é arroz, açúcar, esses negócios. Aí o resto, as coisas mais pequenininhas, eu organizo no armário. Depois eu fui colocar os ovos no lugar, como vocês já estão vendo aí, eu já tinha uma cartela já aqui em casa. Então eu só fui terminar de encher com o resto que a gente ganhou. Aí eu fui colocando ovo por ovo, depois eu coloquei em cima da geladeira a cartela. E aí E aí E aí E aí Oi gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Então gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco da minha rotina da noite, faxinando a casa. Já são 9 horas. Cheguei, fui buscar uma cesta, aí eu cheguei, era umas 6 horas. Aí eu fui descansar pra poder eu começar a organizar a casa, entendeu? Aí eu vou mostrar um pouco pra vocês da minha rotina, o que é que eu faço. Geralmente eu sempre, eu não organizo a casa antes de dormir, gente. Eu deixo tudo pro outro dia. E às vezes quando eu organizo no dia, às vezes a noite não fica tão bagunçado. A única coisa que fica mais assim são louças. Só que aí, às vezes eu lavo antes de dormir. E às vezes quando eu tô com muito sono, cansada, eu lavo no outro dia. Então hoje já vou deixar tudo organizadinho pra amanhã. Hoje é quinta-feira. Não, menina. É, hoje é quinta, 2 de fevereiro e amanhã é sexta. Então eu quero acordar amanhã com tudo limpo, entendeu? Aí eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Deixa muito like, se inscreva no canal e me segue no Instagram. Aí é isso. Já comecei o vídeo já organizando o quarto. O quarto não tava tão bagunçado, né, como eu falei pra vocês, porque quando eu saí antes de buscar a sexta, eu já tinha organizado tudo. Só que o Rony chegou, né, vocês sabem. Aí bagunçou toda a casa de novo, por isso que tá meio assim bagunçada. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E é isso, vamos lá, gente. Eu tô bem animada pra fazer tudo. Tô um pouco cansadinha, mas é bom me movimentar, né? Então eu vou organizar a casa com vocês, vou fazer um arroz com feijão, que minha mãe tá chegando da rodoviária agora, que ela foi buscar umas coisinhas lá, que minha avó mandou, tipo peixe, camarão, essas coisas. Aí eu vou fazer um arroz com feijão, com leite de coco, né? Aí eu ainda vou fazer. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá bom? E é isso, depois eu vou tomar um banho, vou dormir e descansar, gente, porque já tô exausta, viu? E é isso, depois eu vou tomar um banho. E é isso, depois eu vou fazer. E é isso, depois eu vou fazer. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto